Olá galera, episódio 21 de Tattoo Trails no ar, a série favorita da galera. Hoje vai ter o rolê de bike, hoje a gente vai testar as rampas aí, nova rampa lá de baixo, a última rampa. Vamos dar o trato na pista, na parte de cima, e aí só rolê. Coisa rápida agora. Então curte, comenta, compartilha, vamos limpar a pista e vamos pular. Tchau, tchau. 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 Mano, que trampo que deu, vim voando hein. Mais bela voada. Rastelei tudo, tirei as folhas, sujeira de cima, vou raspar a terra, deixar lisinho, tampar uns buracos aí que as galinhas fez. E aí beleza, tá filé. Jogar um pouco mais de terra ali na rampa, show de bola, só isso. Tchau. 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 É isso aí galera, manutenção na pista completa, finalizada, pronto para andar. Manutenção sempre importante aí antes de fazer o rolê, porque você mantém a pista em ordem, mantém as rampas redondinhas, bonita, top. Vamos andar agora, pegar a bike, botar o capacete, pôr o tênis, pá, mandar os jumps e testar esse roller e essa rampa. Vamos ver tudo. Hoje é dia de teste aqui em Tato Trails. Eu. Pronto agora para pular, pegar a bike, botar o capacete. Vocês estão me vendo aí, vocês estão me vendo aqui. A gente está aí, ó, aqui e ali ao mesmo tempo. Vamos fazer os pulos aí. E é nóis. Vamos lá por parte, como a gente sempre faz. Primeiro mesinha, depois o segundo pulo e vai indo um por um. Vamos lá, um, dois. Bicho, foi para o três já. Tá louco. Calmei aqui, até desgovernei na curva aqui. Não estava preparado para entrar nela. Vamos que vamos. De novo. Esse zoou. Esse pulo aqui, ó, esse daqui, se você manda ele errado, você encaçapo ali, você cai. Esse é foda, você tem que mandar certinho. Mandar com vontade de atravessar ele. Senão é ruim, hein? Ixi, é muito difícil fazer essa curva rápida. Tem que pegar o jeito dela ainda. O roller. Vamos ver, vamos só fazer a curva e o roller aqui. Parece que vai ficar da hora. Só nós conseguimos acertar essa curva. Entrar nela rasgando. Ficou doido. Ficou doido. Ficou doido. Olha aí, tá muito... Ô, louco. Tá muito ruim essa curva. Ficou péssima essa parte. Ah, sou louco. É muita velor pra pouca curva. Ou vou ter que tirar aquele roller e puxar ele, puxar um pouco pra trás, fazer... Ah, sei lá. Vamos continuar andando que devagar a gente vai pensando no que fazer ali. Sabia? O que você acha que ia ser de primeira? Agora é difícil. Não dá nem pra chegar na rampa. Olha aqui, ó. É muita velor. Aí você chega aqui... Ih! E não vai pra lugar nenhum. E esse pump ainda... Mesmo assim, ainda ele ficou caroçudo. Tá jogando pra cima. Eu tô pulando no meio dele. Vai ter que acertar ele melhor depois. Ficou péssimo. Eu achei que ficou péssimo. Tirou toda a velocidade. Ficou no lugar errado. Nada feito esse roller aqui. Tira o roller. Roller foi tempo perdido. Vamos fazer sem o roller. Tá, roller. Fica reto. Só aumenta mais a ponta ali da curva. E chafraufrum. Aí acho que funciona. Próximo episódio então. Tchau, roller. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal